E o Senhor Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias significa exatamente isto, todos os dias. Nesse vídeo aqui você vai perceber de maneira bem clara que o Senhor é super protetor. Ele conhece detalhes das nossas vidas, até mesmo se um fio de cabelo cai da sua cabeça ou nasce, o Senhor tem o controle. Está conosco todos os dias até a consumação dos séculos significa também zelo, cuidado e proteção. Aqui em Lucas capítulo 12, o versículo 7, está escrito assim. Está escrito que até mesmo o fio de cabelo da nossa cabeça já estão contados. Sabe o que significa? Que o Senhor sabe quantos fios de cabelo estão na sua cabeça. Se cai um fio de cabelo, o Senhor sabe. Parece que existem dias maus, não é? Parece que existem aqueles dias de tribulação, aqueles dias de tentação, de provação, dia de muita pressão, dia de muita tribulação. Mas a presença de Jesus fará com que esse dia venha a ser um dia de oportunidade. É um dia que o Senhor converterá esse dia mau em um dia frutífero. Existem também os dias de tribulação, os dias de pressão e o Senhor Jesus fará com que esse dia mau se transforme em um dia frutífero. A presença de Jesus nos dias maus, a presença de Jesus nos dias de tribulação, nos dias difíceis, fará toda a diferença. A verdade é que os dias maus, com a presença de Jesus, você terá uma grande oportunidade para responder apropriadamente. Porque a presença de Jesus, ela muda todo um cenário. A presença de Jesus também, no dia mau, fará com que você ame mais e mais o Senhor Jesus. Se aproxime dele, leia mais a sua Bíblia, separe um tempo maior de oração. Observe que os dias maus e os dias difíceis é uma grande oportunidade que nós temos de nós nos aproximarmos do Senhor. Não precisa pedir a Jesus para vir estar com você. Você não precisa pedir ao Senhor para vir estar com você nos dias maus, nos dias difíceis. Ele já está com você. Ele disse isso. Você consegue imaginar isso? Até mesmo o fio de cabelo da vossa cabeça está contado. Se cair um fio, nascer um fio, eu sei exatamente o que está acontecendo. Qualquer alteração física no seu corpo, eu tenho controle. Isso fala de um cuidado, de uma proteção extrema da parte de Deus para cada um de nós. Aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, está escrito assim. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tudo isso compartilhado até agora com você, fica bem claro, bem evidente aqui que o Senhor vai fazer aquilo que você não pode fazer. Ele vai fazer também aquilo que ninguém pode fazer. Mas o Senhor pode fazer e Ele vai fazer na sua vida. Que o Senhor Deus e Pai te abençoe em todos os seus caminhos. Deus, eu desejo isso no fundo do meu coração. Que tudo dê certo. Que os seus projetos deem certo. Se conclua. Que a graça e a paz de Jesus venha reinar, abundar em vossos corações. Se você gostou desse vídeo e se de alguma forma esta palavra tocou você, abençoou você, eu peço um favor a você. Deixe esse like aqui. Ele é importante para dar relevância ao vídeo. E também não se esqueça de se inscrever no canal e acionando esse sininho aqui, dessa forma, todas as vezes que um novo vídeo subir para o canal, você receberá as notificações. Não se esqueça, nós nos veremos no próximo vídeo, se Deus quiser.